Música Olhe pra sua vida, dá limites pra danar, volta isso, volta aquilo, mas briga não vai faltar Olhe pra sua vida, dá limites pra danar, volta isso, volta aquilo, mas briga não vai faltar A celeste é muito grande e a novela é legal, a vida é mais dura depois do carnaval Música 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 Apede-o a perecer Apede-o a perecer Falou que é daquilada e não dá pra viver O povo hoje em dia, apede-o a perecer A partida é do dia que se engerou Tiremos e tudo devem descartar do Colomão Vão, 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 vão Vão